E um bando de pastor sem vergonha, que não tem coragem de trabalhar, que não tem coragem de dar um prego, uma barra de sabão, que enriquece as escurdias do povo, tô tirando o dinheiro do povo, meu irmão, tá? O coitado dos irmãos numa crise dessa aí, ó, numa crise dessa aí, coitado dos irmãos recebendo esse auxílio emergencial, que é uma benção, não tem nenhuma dúvida. Aí os pastores safados sem vergonha, vagabundo, ficam aí pedindo dinheiro do povo? Tem que dar o dízimo do auxílio emergencial, aí chega agora o final do ano, tá chegando no final do ano, né? O povo já passou o ano inteiro na pendeira, os comércios fecharam, gente desempregada, né? É uma luta, minha dona, é uma coisa terrível. Aí chega agora dezembro, aí eles vão falar o quê? Vão falar que não, é no meio da crise que você tem que mostrar sua fé. Traga o seu dízimo, dê aqui o seu voto e traga dinheiro pra mim. Mentira, bando de safado, vagabundo, devia trabalhar, meu irmão. Olha, o velho tá tomando dinheiro do povo. Não dê o seu dízimo pra esses safados. Não dê o seu dinheiro pra esses homens. Não dê, não dê. Você sabe o que é que você faz? Deixa eu te dizer. Olha, o que é que você faz com o teu décimo terceiro salário? Não dê dízimo pra ninguém não, meu irmão. Isso é doutrina da antiga aliança. Não tem essa besteira. Aí no meio da crise é que você vai mostrar sua fé. Por que ele não mostra dele também? Ele devia mostrar dele, não é verdade? Os pastores pedem a fé do povo. É como o ministro Gilmar Porfiro. Tem um canal também abençoado aí. Gilmar Porfiro Oficial. O Gilmar Porfiro diz. Rapaz, engraçado esses pastores. Como para desafiar a fé do povo, pede para o povo dar dinheiro pra eles. E eles nunca fazem nada pelo povo, nunca dão nada pra ninguém. Ah, não é? Que negócio é esse? Que fé é essa, minha? Que fé é essa? Aí você vem me dizer, meu irmão. Você vem me dizer que eu estou falando mal de pastor. Você vem me dizer que eu estou falando mal de Assembleia de Deus, de igreja. Eu estou pregando contra esses heréias, esse falso profeta, meu irmão. E não adianta aqui vir dizer. Não, pastor. Mas cada um, cada um. Cada um, cada um não, meu irmão. Deus não me chamou pra ser covarde. Deus não me chamou pra botar o rabo entre as pernas. E deixar esse safado aí pregando do jeito que eles querem, não. Deus me chamou pra pregar a verdade. Nós vamos pregar até o fim. E... E...